Começa hoje o pagamento do PIS-PASEP para quem nasceu em maio e junho. Repórter Beatriz Manfredini, bem-vinda, boa semana, Beatriz. Como faz para ter acesso ao benefício? Qual o caminho? As orientações? Olha, Adriana, dependendo de cada caso, dá para receber pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Bom dia para você também, boa semana para você, para o Tiago, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Então, são algumas diferenças. Por exemplo, os trabalhadores do setor privado que vão receber o PIS, eles conseguem receber e sacar o dinheiro pela Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos que recebem o PASEP, eles têm acesso aos valores pelo Banco do Brasil. Hoje, quem vai receber, então, o abono salarial são as pessoas nascidas em maio e em junho. Também aqueles trabalhadores, os servidores públicos inscritos no PASEP, que têm o final da inscrição de números 2 e 3. E ainda têm o pagamento, a partir de hoje também, de um terceiro lote extra, que são das pessoas nascidas entre janeiro e abril e que, por acaso, não receberam na data correta, porque tinham algum erro, algum problema, alguma divergência nos dados. Então, essas pessoas recebem hoje o abono salarial e os pagamentos podem ser de até R$ 1.302. No total, 23 milhões de pessoas vão receber o abono salarial nesse ano, de 2023. E o calendário de pagamentos segue até o mês de julho. É interessante a gente dizer que tem um prazo para sacar o dinheiro. O prazo é longo, mas não pode deixar o dinheiro na conta até depois do dia 28 de dezembro. Então, tem que tirar o dinheiro ou da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil até lá. Além disso, é bom a gente dizer quem tem direito a receber o abono salarial. São aquelas pessoas que receberam até dois salários mínimos em 2021, estão inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e também aquelas pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada, ou seja, na modalidade CLT, também em 2021. Adriana? Começa hoje, então, o pagamento do PIS-PASEP. Beatriz Manfredini, até daqui a pouco de novo.